Como tem sido o nosso hábito, tentamos demonstrar a oferta de produtos da forma mais diversificada possível. Não fazemos aqui distinções, mas de certo que já repararam que existe um paradigma que veio para ficar que há alguns anos atrás não era sequer imaginado por nós, instrumentistas. Cada vez ouvimos falar mais de digital e de modeling, e o modeling não é mais do que as empresas a tentarem imular os mais famosos equipamentos do passado e alguns recentes também, muitos deles analógicos, seguindo uma premissa digital. Mas o que é isto do analógico e do digital? É isso que vamos tentar explicar hoje de uma forma muito simples. Portanto, fica por aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Digitana. Eu sou a Tatiana Carreira e antes de mais quero começar por dizer que tudo o que eu vou falar aqui hoje é sem pretensões de achar que A é melhor que B, já que existe sempre muita controvérsia à volta deste tema do analógico versus o digital. Vou partilhar apenas a minha opinião e o que eu uso no meu dia-a-dia. Mas, como eu digo, é apenas e só a minha opinião, faço a minha experiência até agora. Se eventualmente, no final de visualizares este vídeo, achares que o nosso trabalho merece o teu apoio, então peço-te que deixes o teu like, que subscrevas o nosso canal, caso ainda não o tenhas feito, para te juntar-te aqui ao nosso clube. À data grave, já somos mais de 15 mil e estamos aqui bastante empenhados e focados para que sejamos muito mais no futuro próximo. Aqui e em www.digitana.pt, que é onde podes consultar a nossa loja online. Depois, passa por lá. Mas agora, vamos então aqui ao nosso tema, começando pela raiz das coisas. Som analógico. É aquele que é produzido, armazenado ou emitido de forma ininterrupta por suportes e equipamentos analógicos. Por exemplo, no caso de um microfone, é gerado um sinal elétrico. Numa fita magnética, altera-se o campo magnético análogo ao sinal elétrico gerado pelo microfone. Ou, por exemplo, aqui no pick-up de uma guitarra, usa os magnéticos para captar as vibrações das cordas e convertê-la em sinal elétrico. E por aí fora, em um destes casos, os processos são codificados. No caso de uma guitarra e de um amplificador ditos analógicos, o sinal navega de forma ininterrupta desde a fonte até ao destino por componentes e circuitaria analógica, que são responsáveis pelas alterações sonoras do sinal e pela sua conversão final no som que ouvimos pelo altifalante. Já o som digital é produzido ou armazenado de forma codificada em código binário, os tais zeros e uns que muitas vezes ouvimos falar. Esta codificação transforma o sinal de uma guitarra, por exemplo, em código digital, utilizando os chamados processos AD, analógico e digital, que obedecem aqui a diversos parâmetros, como a taxa de amostragem, a profundidade de bits, a taxa de bits, etc. Neste processo, podemos capturar, digamos assim, o sinal em todo o aparelho capaz de armazenar um código digital, como, por exemplo, um computador. Quando ouvimos dizer que o amplificador de modeling emula aquele amplificador a válvulas, quer dizer que existe um algoritmo digital criado para simular esse amplificador que é armazenado no aparelho e que vai ser responsável por modificar o sinal que vem da fonte da maneira mais fiel possível. É um mundo complexo. Mas todo o som é, na sua primeira definição, analógico ao tornar-se num sinal elétrico e todo o sinal elétrico passar por um conversor AD torna-se digital. E convém dizer que todos os altifalantes apenas emitem som analógico, por isso, mesmo que o processo seja digital, no final da cadeia haverá sempre uma conversão DA, digital analógico. Alguns defendem por isso que o som analógico é mais puro e melhor, mas há desvantagens e vantagens, sendo que o digital é mais preciso, tem melhor parametrização, é mais compacto e mais barato na sua produção naturalmente. Isto é tudo verdade e cada um tem a sua verdade, mas, em última instância, estes aparelhos digitais, salvo raras decepções, estão a emular grandes amplificadores, grandes FX, pick-ups, microfones, etc. do passado, que ainda hoje são largamente usados. E podíamos dizer que, se no nosso caminho de instrumentistas, o digital veio para emular o analógico, é talvez porque o analógico soava realmente bem, certo? É justo dizer isto, penso eu. Ainda há, obviamente, algumas diferenças entre aparelhos digitais e analógicos. Há muito caminho a percorrer e espaço para evolução. Muitos falam que as principais diferenças estão na profundidade e na dinâmica. No caso de um guitarrista, o headroom, a profundidade, a compressão e dinâmicas são fundamentais. E eu, por exemplo, se estiver em estúdio, talvez prefira o real deal analógico, por exemplo. Mas, para andar na estrada, privilegio, sem dúvida, a versatilidade e as minhas costas. Portanto, uma boa pedaleira e um bom amp modeling desempenham muito bem a sua função e facilitam muito o meu trabalho. Contudo, isto sou eu e há quem prefira andar sempre com o real deal atrás, com todas as vantagens que isso acarreta, mas também com todas as vantagens e a personalidade que isso também devolve na altura de pisar um palco e fazer as colunas vibrar. Por isso, amigos, melhor do que avaliar o que é bom e mau é avaliar o que é melhor ou pior para cada caso específico. Há uns anos os aparelhos digitais eram francamente maus, hoje em dia são francamente bons e o contrário também acontece, o que era analógico no passado era francamente bom, hoje em dia existem no mercado aparelhos francamente maus que são analógicos. Como muitos de vocês sabem, isto é uma discussão antiga e dava aqui pano para mangas, só em análise dos sistemas em si e podíamos estar aqui horas a dissecar. Por isso, eu diria que olho e ouvidos abertos, espírito crítico, muita pesquisa e experimentação, serão sempre a chave para fazermos uma boa escolha. E com isto, espero ter aberto um pouco aqui o leque do que raio é esta coisa do analógico e do digital. Qualquer dúvida, já sabes, usa os comentários para partilhar connosco. Da minha parte, por hoje é tudo. Desculpem-se, me alonguei aqui muito, mas tentei ser o mais objetiva possível. Cumprimentos a todos vocês que estão sempre desse lado e encontramos-nos na próxima quinta-feira com mais uma review. Até lá!